Música Gente querida, é muito bom ter vocês aqui para mais uma aula do nosso curso de formação política. O assunto de hoje é o conservadorismo. Alguns consideram que ser chamado de conservador é ofensa, e outros consideram que ser conservador é ser alguém preconceituoso. Por isso, outras pessoas dirão que ser conservador é preservar a continuidade na tradição e valores morais. Não espere ter um conceito claro sobre o conservadorismo num país de pessoas majoritariamente de esquerda. É importante isso ficar claro. Nestes casos, é muito comum que os meios de comunicação estejam em sua maioria aliados às ideologias marxistas. Num cenário assim, muitos afirmam que ser conservador é ser fascista, pois o conservador é um adversário político da esquerda. Isso é um absurdo, tá? Uma completa inversão de valores e conceitos. O conservador nada mais é do que alguém que deseja conservar os valores tradicionais. O conservadorismo, portanto, é uma filosofia de vida que orienta a ação política, econômica e social de determinados indivíduos ou grupos, e que é contrário às mudanças radicais ou violentas, e defende a permanência de instituições que geraram bons frutos ao longo do tempo. Quais são as instituições tradicionais que os conservadores em geral defendem? A família, a igreja e a comunidade local, além de seus usos e costumes. Ou seja, os conservadores irão lutar para que estas instituições tenham estabilidade, continuidade e liberdade. O conservador se considera alguém realista por se basear na observação, na indução e na experiência. Completamente diferente dos ideais revolucionários e progressistas, que preferem acreditar numa utopia. Deixando ainda mais claro, o conservador não irá se opor aos pilares que sustentam a sua civilização. No caso da civilização ocidental, eles defenderão os quatro pilares que já estudamos. A filosofia grega, o direito romano, a moral judaico-cristã e o livre mercado. E como cada sociedade possui suas tradições e costumes, o conservadorismo brasileiro pode ser diferente do conservadorismo dos Estados Unidos, por exemplo. Agora, ser conservador não significa ter apenas uma postura conservadora, que é a postura de pessoas que são resistentes a qualquer tipo de mudança. Há gente assim tanto na direita quanto na esquerda. Isso é ser diferente de gente que luta para preservar os pilares que fundaram a sua própria civilização e que, para isso, aceitam as mudanças mais dolorosas. Isso pode ser visto nas manifestações populares ao redor do mundo, por exemplo. Pessoas que deixam as suas casas e passam a viver nas ruas, em várias ocasiões, embaixo de sol e chuva, e muitas vezes acabam sofrendo críticas, ameaças, violência, etc., por aquilo que acreditam ser o melhor para elas e para a nação. É fácil identificar alguém que é um conservador de alguém que tem apenas uma postura conservadora. Então, os conservadores valorizam os quatro pilares da civilização ocidental, como já vimos. E em cada um destes pilares, a liberdade do indivíduo é essencial para o funcionamento das instituições econômicas. Em cada um destes pilares, a família, a igreja e as comunidades locais se juntam de modo autônomo de acordo com a liberdade que possuem. No entanto, quando essa liberdade é atacada, abre-se um caminho para o autoritarismo, estatismo e totalitarismo. Características bem marcantes nos regimes socialistas e comunistas. É importante que vocês compreendam que, embora o conservador lute pela preservação da filosofia grega, ele não precisa ser um filósofo, não precisa conhecer ou ter estudado filosofia. É claro que não, tá? A maioria dos conservadores em nosso país nunca estudou filosofia de forma mais profunda. Mas, como já vimos antes, o que está em pauta é exatamente o fato da filosofia ter rompido com o pensamento dos sofistas, que defendiam um relativismo que destruía qualquer possibilidade de se chegar à verdade propriamente dita. Com Sócrates, Platão e Aristóteles, a filosofia grega, através do método filosófico, desenvolveu um novo jeito de pensar com uma objetividade muito grande e com uma precisão científica que alcançou seu auge da filosofia escolástica, quando começou a dar lugar novamente a um relativismo que foi destruindo as estruturas do pensamento, voltando a considerar as ideias defendidas pelos sofistas, desprezando a verdade, tólida e argumentos pautados naquilo que de mais precioso a nossa civilização conseguiu desenvolver ao longo de milênios, como já vimos. Sempre que estes pilares forem danificados, nós precisamos promover a restauração de vida se desejarmos ser verdadeiros conservadores. Chegamos ao final de mais uma aula de nosso curso Redescobrindo o Brasil. Que Deus abençoe muito vocês e até a próxima aula com a graça de Deus.